P P P P Agora 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 Dates 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 Açúcar 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 Veja 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 Carne De Porco Carne De Porco Carne De Porco Carne De Porco Livro 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 Vido P Vido P Vido P Vido P Juntos 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 Legal 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 P P P P Agora 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 Dates Dates Açúcar 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 Veja 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 Carne De Porco Carne De Porco Livro 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 Dedo Dedo O pé Dedo Do pé Juntos Juntos Legal Legal, legal, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, velozes, velozes. Velozes, rocha, 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 barato. Barato, barato, barato. Legal, 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 legal. Leão, lindo, lindo. Lindo, lindo. Baixo. 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 Nublado. 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 Água. Obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigado Eu vou Eu vou Velozes Velozes Rocha Barato Barato Leão Leão Lindo Lindo Baixo Nublado Nublado Água Água Obrigado 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 Gostar 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 Contar 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 Ter 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 Comprar 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 Socorro 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 Cinzento 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 Faca Difícil 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 Gostar Gostar Contar Contar Ter Ter Comprar Comprar Socorro Socorro Escolher Escolher Cinzento Cinzento Chegar Chegar Faca Faca Difícil 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 Ombro 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 Depois Depois de Depois de Depois de Depois de Olho 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 Bastante 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 Fritar 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 Garfo 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 Manter 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 Clima 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 Médicum 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 Ombro 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 Crescer Crescer Depois 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 Olho 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 Bastante 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 Fritar 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 Garfo 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 Manter 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 Clima 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 Médico 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir em postado Estude 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 Cedo 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 Amarelo 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Tigre 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 Rompas 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 Lição 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 Avô 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 Boa 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Estude Cedo Cedo Amarelo Amarelo Para trás Para trás Tigre Tigre Rompas Rompas Lição Lição Avô Avô Boa Boa Trabalhos 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 Vezô Vezébol Vezébola 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 MÃO ESPERANÇA 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 PREENCHIR 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 PATCHU 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 JUQUITA 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 VIVER 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 TRABALHOS TRABALHOS OVO 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 VESBOL VESBOL NUNCA NUNCA MÃO 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 ESPERANÇA 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 PREENCHIR 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 PATCHU 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 JOQUITA 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 VIVER 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 EXPERIMENTARES 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 ÓTIMO 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 novamente toque 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 frio 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 sozinho 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 professor 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 bebida 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 bosu 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 vegetal vegetal experimentar 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 ótimo ótimo novamente 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 toque toque água frarina frio frinta sotaque frio 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 sozinho Sozinho Professor Professor Bebida Bebida Bolsa Bolsa Vegetal Vegetal Camisa 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 Gritar 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 Esperar 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 Sonho 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 Pugasso Pugasso Pogás Pogás Cozinha 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 Fraco 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 Ler 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 Perna 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 Pegue 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 Camisa Camisa Gritar 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 Esperar Esperar Sonho 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 Pogás Pogás Cozinha 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 Perna 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 Pegue 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 Antes 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 Bisita Visita 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 Chão 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 Uralha 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 Seco 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 Quiloroso 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 Sobrinha 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 Leva 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 Família 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 Sentir 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 Antes 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 Visita 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 Chão 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 Uralha 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 Seco 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 Quiloroso cale Estudo Surre少ve però Quiloroso Quiloroso Mesem Família. Família. Sentir. Sentir. Cachorro. 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 Urso. 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 Mau. 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 Quando. 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 Verifica. 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 Bicicleta. 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 Início. 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 Nariz. 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 Doente. 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 Feliz. 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 Cachorro. 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 Urso. Urso. Mau. Mau. Quando. 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 Verifica. Verifica. Bicicleta. Bicicleta. Início. 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 Nariz. Nariz. Doente. Doente. Feliz. Feliz. Sentindo-me. 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 Saltar. Saltar. Sentindo-me. Saltar. Saltar. Pôr. 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 Lavar. 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 Precisar. 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 Conjunto Baixa 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 Sempre 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 Fique 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 Seguro 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 Sentindo-me 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 Saltar Saltar Pôr 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 Lavar Lavar Precisar Precisar Conjunto 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 Baixa 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 Sempre 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 Fique 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 Seguro 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 Lento 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 Gileia 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 Ventoso 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 Sentar 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 Rã 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 Ponto 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 Tia 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 Pergunte 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 Formiga Dente 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 Lento Lento Geleia 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 Ventoso 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 Sentar Sentar Rã 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 Ponto 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 Tia Tia Pergunte Pergunte Formiga Formiga Dente Dente Comida 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 Caro 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 País 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 Outono 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 Pulgás 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 Odio Ódio 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 Cotovelo 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 Molhado 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 Fora 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 Pausa 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 Comida 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 Caro Caro País 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 Ódio Ódio Cotovelo 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 Molhado Molhado Comida 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 Fora 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 Parta Pausa Placa 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 Gato 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 Venha 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 Responda 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 Com 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 Cortar 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 Elogio 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 Relógio 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 Alto Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Placa Placa Gato Gato Venha Venha Responda Responda Com Com Cortar Cortar Elogio Elogio Relógio 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 Alto Alto Sala de aula Sala de aula Nadar 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 Até Dirigir 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 Porta 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 Desculpa. Faz. 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 Costeleta. 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 Trabalho. 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 Anel. 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 Comeres. 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 Nadar. Nadar. Até. Até. Dirigir. Dirigir. Didi. Porta. porta desculpa desculpa faz faz costeleta costeleta trabalhos trabalhos anel anel comer comer chuteiras 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 escova 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 choro 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 grande 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 flor 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 choro 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 compremm compremm r compremm r descan chao Descansar 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 Futebol 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 Exposição 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 Chuteiras Chuteiras Escova Escova Choro Choro Grande Grande Flor Flor Corre Corre Compreendo Compreendo Descansar Descansar Futebol 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 Exposição Exposição Enviar 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 Saia 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 Amarbo 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 Pimenta 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 Bonita 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 Boca 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 Empurrar 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 Convite 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 Conhecer Convite 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 enviar enviar saia saia amargo amargo pimenta pimenta bonita bonita boca boca empurrar empurrar convite convite conhecer 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 cadeira cadeira encontrar 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 aprender 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 feio, 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 feio Aprender feio, feio, feio Preto, feio, feio Preto Finum 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 Erros 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 Cor 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 Amor 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 Talvez 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 Encontrar Encontrar Aprender 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 Feio 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 Atrás Atrás Especial Temer Especial Yanji Cor Amor Amor Talvez Talvez Sanduíche 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 Gravata 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 Vender 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 Interruptor 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 Mudança 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 Pai 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 Em 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 Ceg 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 Cão Cão Ceg Ceg Cão Dentista 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 Sanduíche 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 Interruptor. Mudança. Mudança. Pai. Pai. Em. Em. Segue. Segue. Cão. Cão. Dentista. Dentista. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Dança. 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 Eufante. 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 Caminhar. 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 Corpo. 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 Pequeno. 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 Joelho. 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 Amiga 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 Pais 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 Fácil 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 Com licença Com licença Dança Dança Elefante Elefante Caminhar Caminhar Corpo Corpo Pequeno Pequeno Joelho Joelho Amiga 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 Peixe 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 Fácil 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 Caderno 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Porco 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 Voli a bola Voli a bola Voli a bola Voli a bola Dos 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 Carn 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 Forte 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 Usar 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 Bravo 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 Tênis 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 Caderno Caderno Por aí Por aí Porco 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 Voli a bola Voli a bola Voli a bola Doce 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 Carne 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 Forte 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 Usar 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 Bravo 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 Tênis 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 Abrir 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Peito 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 Aus Ausente 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 Mosca 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 Certo 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 Volta 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 Chantar 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 Apagador 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 Golpe 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 Abrir Abrir Café da manhã Café da manhã Peito 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 Ausente Ausente Mosca Mosca Certo 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 Volta 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 Chantar 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 Apagador 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 Golpe 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 Conhecer 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 Vestem 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 Mesa 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 Cantares 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 Ambos 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 Concede 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 Onze 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 Estômago 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 Confame 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 Confinho 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 Conhecer 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 Vestem 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 Mesa Mesa Cantares Pe aqui Cantares Cantares Fica ONDE ESTÔMAGO ESTÔMAGO COM FAME COM FAME GOLFINHO 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 PREOCUPAÇÃO 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 A A A ALUNA 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 TRANSPORTAR LEGAS 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 VEJU 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 TOCAR 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 EU VEJU 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 TIE VEJU enfermeira rico 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 preocupação preocupação a a aluna aluna transportar transportar de gás de gás vejo vejo tocar tocar bombeiro 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 enfermeira enfermeira rico 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 triste 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 desenhar 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 leite Leites 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 The 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 Mãe 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 Policial 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 Cavalo 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 Pargar 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 Chapéu 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 Puxar 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 Triste 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 Desenhar 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 Leite Leite Dar da mãe mãe policial policial cavalo cavalo pregar pregar chapéu chapéu puxar puxar quente 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 cheio 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 cola 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 doces 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 senhorita 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 morrer 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 filha 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 Conversa 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 Azul 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 Apreciar 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 Quente Quente Cheio Cola Cola Doses Doses Senhorita Senhorita Morrer Morrer Filha Filha Conversa 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 Azul 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 Apreciar 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 Mandar 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 Faço 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 Almoço 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 Tesouras 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 Dedo 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 Velho 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 Rir 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 Pensar 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 Régua Régua Muito 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 Mandar 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 Desen Tesouras Tesouras Dedo 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 Pensar Pensar Régua Régua Muito Muito Salgado 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 Virar 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 Pescoço 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 Sorriso 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 Vai 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 Evo 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 Jovem 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 Pintura 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 Bat Salgav Virar VIRAR PESCOÇO PESCOÇO OSSO OSSO SORRISO SORRISO VIRAR VAI AVÔ AVÔ JOVEM JOVEM PINTURA 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 PAR PAR DIZER 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 VERDE 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 DEBAIXO 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 Açar 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 De volta De volta De volta De volta De volta Lápis 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 Aguarde 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 Braço 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 Gis 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 Através 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 Dizer 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 Verde Verde Debaixo Debaixo Assar Assar De volta De volta Lápis Aguarde Aguarde Braço Braço Giz Giz Através Através Presente 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 Filho 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 Dormir 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 Cozinhar 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 Sobrinho 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 Entre 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 Passar 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 Grosso 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 Bode 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 Serpente 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 Presente 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 Filho Filho Dormir Dormir Cozinhar 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 Sobrinho 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 Entre Entre Passar passar grosso grosso boda boda serpente serpente frango 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 somente 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 castanho 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 vermelho 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 falar 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 ver 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 lam cicar cicará cicar de p cicar de presume Tio 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 Popt 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 Mat 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 Frango Frango Somente Somente Castanho Castanho Vermelho Vermelho Falar Falar Ver 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 Ficar de pé Ficar de pé Tio Tio Popt 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 Mat Mat Pão 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 Ensinar 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 Rato 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 Começar 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 sujo mover 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 terminar 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 coelho 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 batata 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 pão pão ensinar rato rato começar começar colocar 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 sujo 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 mover mover termina 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 coelho 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 batata batata vaca 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 perto 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 contagem 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 Calça. 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 Escrever. 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 Azidar. 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 Quer. 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 Rápido. 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 O longu. O longu. O longu. O longu. Jardins lógico. Jardins lógico. Jardins lógico. Vaca. 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 Perto. Perto. Contagem. Contagem. Calça. Calça. Escrever. Escrever. Azidar. Azidar. Quer. 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 Rápido, rápido, longo, 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 jardins lógico, jardins lógico.